eu sei eu vou fazer um canal no youtube vamos gente nós vamos fazer um canal no youtube da fran tá porque ela é uma mulher poderosa estou fazendo o pão aqui porque eu saí do mundo me filma querida eu saí do mundo grande havia que nas ruas para comer pão com salsicha fazia o que é o que tem pra hoje na favela da vida penteada ai jesus amarelo o cícero saiu da favela a favela doi manhã meu deus vai 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 fala ai agora você chega